Batalha mais pesada que o Faustão e que o tio Phil Batalha de sangue é Batalha da Gi Batalha mais sangrenta do que o filme da Kill Bill Batalha de sangue é Batalha da Gi Aumente, aumente, aumenta, aumenta, aumenta O que vem, 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 vem? É a batalha mais pesada que o Faustão e que o tio Phil Onde você tá? Batalha mais sanguenta do que filme daqui um mil Batalha de sangue é Batalha Brasil Vou, 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 vou Tá suave, tá suave, tá suave Aí, aí Tem por um, tem por um FLP começa bem calmo, mas não se estressa Você já tá ligado que agora eu vou te explicar O bicho tá tocando, acho que cê tá entendendo Que se cê ganha de mim, cê pensa que a vida é GTA Sai da minha frente, mas não é Fazendo rima, você sabe, se deu, me quer Cê se intimida Só pra você entender, não é revanche Porque a sua vida, você só tem uma chance E sua chance tá na minha mão Porque eu comecei a fazer a improvisação Só pra você entender, eu louco de cachaça A sua chance de vida vai ser de graça Puta, pode ir pago, é 420 Então abre e morre o nome de novo Então vamos lá Cê tá ligado nessa saga que eu vou te falar Cê não sabe quanta e nessa cê não me engana E outra fita que agora eu vou te amassar Na GTA eu te esmago, isso é bacana Cê tá ligado, outra fita Eu tô lembrando do ataque e agora eu vou me concentrar Pois nessa eu sempre tô pronta pra essa briga Eu sou um monstro e nessa batalha tô pronta pra amassar E hoje eu vou te ensinando qual que é a diferença Nessa saga eu te falo num toque o fio Só que a diferença é que eu rompo sua cabeça O seu corpo vou chutar lá pra fonte que partiu Tá ligado? Enquanto eu vou te mostrando Na GTA eu falei que não ia deixar digitais Só que nessa eu até tirei a luva Pra te mostrar agora como que eu sou eficaz Porque eu disse que eu tirei a luva Eu vou te explicando que nessa eu tenho orgulho Eu te falo que no primeiro round eu macei Eu tirei, eu deixo a digital Pode deixar que o meu rosto fechou Então é isso rapaziada, esse foi o primeiro round, certo? Por onde? Quem começou o barulho pra quem gostou Nas irmãs de FLP? Lili! Lili! Demorou irmão? Tudo que vai e volta Quem terminou começa Solta! E se não levantar a mão E se não levantar a mão Hoje é sei onde ela tá Vão matar ou vai morrer Vão! 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 Ó, eles falam até é pra eu amassar Tá ligado? Nessa saga eu te mostro no amarelo Te garanto que minha vida não é GTA Pois aqui na minha frente eu sou puto que eu atropelo Então entende uma fita Tá ligado nessa que é o 5 moscano Sabe por que que essa puto que eu atropelo Porque a puta eu respeito que ela sempre tá trabalhando Vão! Eu posso voltar Nem sei o que eu falo, eu posso falta de questão Na massinha eu tenho rima Sempre vou mostrar Eu te garanto que não falto com a Inspiração Eu vou respirar Nessa mesmo eu sou de um dash 3 Se bater na minha visa Ganhando meu direito Enquanto eu te ver lá em cima Tão peão de skate Simpa! Só que é diferente Nessa saga eu vou te demonstrar Que eu vou usar o rolamento Só que na batalha assim que vai rolar Vai tomar rola Então não enrola E eu te falo que você não me amola Minha paciência tem limite Não esgota ela que eu não te dou esmola Só que eu tenho dinheiro Demorou! 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 Essa é a história de um anão que te chavava Essa é a história de um anão que te chavava Um anão que te chavou, será que ele vai morrer ou vai matar? Um anão que te chavou e jogou canque na bronte Apladeia que é o grande sangue! Uou, 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 uou Tá ligado, tá ligado FLP chegando, fazendo, cê tá ligado que eu já vou desenvolvendo nessa pista Vai atropelo a puto, falou, filhinha do Ike Batista Sabe a minha reta, não sabe o que faz Só pra você entender qual que é a parada Pode pá, atravessar a ponte Arranca minha cabeça que eu volto pra minha quebrada É desse jeito que eu tô fazendo Só pra você entender qual que é a fase É que tem uma ponte entre José Bonifácio e a Baianase Só pra você entender que aqui você é bolsal FLP cola pra quase Que é só uma ponte que cê é parada radial Mas vou te explicar Fazendo rima só pra argumentar Que fazendo um freestyle eu sempre vou chegar aqui e vou respeitar Eu respeito todo mundo Aqui tem trem debaixo do viaduto Só não respeito a Lili Que sabe da minha postura e me chamou de puto Uou, uou Sorry Então é isso rapaziada Esse foi o segundo round, certo? Como ninguém gritou terceiro a gente vai pra votação Por onde quem começou? Barulho pra quem gostou da zima de Lili Uou FLP Uou Rapaziada, o que que você entrou com o terceiro? Eu não entendi É mano, cadê? É Terceiro 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 Pela plateia deu Deu FLP, né? Então terceiro 4222 Aí DJ Medina Solta 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 Soltou a brava, certo? Soltou 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 Eu tento atirar o que separa o militar de um militante, a favela chora o que? Sangue! Eu tento atirar o que separa o militar de um militante, a plateia quer o que? Sangue! 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 Sangue!... Sangue! 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 Então eu agora, eu não vou falar Yang opposed Só pra você entender, cê se fudeu, pode matar, mas cê deixa digital, que quem cobra tá por eu. Podia deixar até digital, mas nessa não vou deixar, pois na saga não tô mostrando. Eu uso o microfone como uma parafalo, então cê pode chamar de sniper americano. Então pega mesmo a visão, cê tá ligado nessa que eu te falo, que a Lilita peça briga. Só que eu não sou americano, eu valorizo a minha raça também, América Latina. É sniper americano, eu sou insano. Cê tá ligado que aqui cê tá de touca, é que eu sou MC, eu sempre fui rua. E se eu tiver que matar, é a queima-roupa. A queima-roupa, só que nessa é pelas contas, pois tu não é amigo. Eu falei até da América Latina, você tá falindo, pois seus corpos é igual do latino. Porra nenhuma, cê tá ligado que FLP já chega em suma. Só pra você entender, né, nesses caco, se eu sou o latino, eu ganho de você no meu ombro macaco. Pelo contrário, cê tá ligado que nessa eu vou te falando. Eu te disse até que cê era meu amigo, falei que cê era o latino. E cê acabou, não sabia a história do cara que era, mas tá larico. Sem caô, ele é balarico, mas eu não sou. Tá ligado, você se fudeu, porque erra quem quer, quem não pode, eu sou eu. Sai ligado nessa saga que eu vou te explicar qual que é a cena que nós faz. Demorou, 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 eu passei pano, é isso que cê vai falar? Eu quero ver você provar. Essa aqui é a parada, se fala e não prova, enquebrada é madeirada. Pelo menos cê falou aqui é uma fita, só que eu vou te contradizer, pois nessa eu não entendi nada. Você falou que na quebrada fala e não prova, os cara deveria até tomar madeirada. Só que eu vou te explicar uma fita, porque essa justiça pra mim é mó falha. A mina erra, arrastou a cabeça dela, o cara erra por ser amigo, ninguém faz nada. Fechou! Caralho! Agora o bagulho! É, mano, as verdades sejam ditas. Estão quebrados, aí, segura, 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 rapidão, 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 rapidão. Aí, conversinha agora não, certo? Debate na hora da votação não. Por ordem de quem começou o barulho pra quem votou na Zinho de FLP? Lili! Lili! Lili, pela proteta da FLP, você tem direito de pedir mão. Vamos lá, então. Só no visual, rapaziada. Foi batalhão mesmo. Mão lá em cima pra FLP. No visual, segura lá em cima só pra mim ver FLP. Tá, pô! Baixou! Mão pra cima pra Lili! No visual pra mim ver. É, isso é FLP, próxima fase, rapaziada. Aí, barulho pra Lili, caralho! Tá louco! Tá demais, rapaziada! E aí, barulho pra Lili.